Tem filme gay novo no Prime Video. Essa é a sua chance de conhecer um dos maiores ícones LGBT gay a mais do México. O lutador de luta libre, Cassandro, interpretado por ninguém menos que Gael Garcia Bernal. Cassandro foi um lutador super exagerado, super teatral, com umas roupas espalhafatosas, trejeitos. Isso em plenos anos 90, num país conservador como o México e numa atividade super machista como a luta libre. E o mais legal é que ele tentou ser um lutador normal, mas a fama só veio mesmo quando ele decidiu ser quem ele sempre quis ser. Ele virou um fenômeno de popularidade, mas isso não impediu que ele passasse por várias experiências difíceis também. É um filme que discute muito as nossas percepções de masculinidade. Ele até tem um namorado no filme que diz que preferia quando ele era apenas um lutador comum, ou seja, masculinizado. O cantor Bad Bunny também tá no elenco como outro par romântico do Cassandro. Vale a pena assistir, já tá disponível no catálogo do Prime Video.